Mestre chute no saco e as previsões para a crise política de 2016 Uma governante sob pressão dirá frases sem sentido que vão virar piada na internet A palavra coxinha cairá em desuso Oito em cada dez pulses de petistas chamarão os opositores de golpistas O ano trará muita turbulência política no Brasil Denúncias, prisões, caçações, mas o PMDB continuará fazendo parte do núcleo do poder Pequenos blogs ganharão grande audiência defendendo políticos corruptos E dizendo que as provas inegáveis contra eles são invenção da grande imprensa Um grande amigo seu vai decepcioná-lo enormemente Com posts radicais e agressivos sobre política no Facebook Eu não erro Se vai ter impeachment É mesmo, esqueci Do nome do nome do nome do domínio 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 do